Bom, estamos aqui no The Force de novo e hoje eu quero mostrar pra vocês esse mutante estranho que muita gente não viu ainda. Tem gente que, como eu disse, não acredita que exista. E o primeiro contato que você tem com essa criatura está dentro do laboratório. Quando você desce pela primeira vez o laboratório, naquela sala de inspeção, você consegue encontrar um desses vermes em cima de uma caminha. E nessa cama está escrito o nome John. É uma criatura que voluntariamente aparece de duas formas. Sempre quando você termina o jogo pelo segundo final, que é o final em que você volta pra Península. A primeira forma em que ele aparece é voluntariamente, desse jeitão que ele está aqui agora. Ou quando você finaliza aquela outra criatura que é a Mega. Quando você finaliza a Mega, aparece um verme solitário desse. Quando você deixa ele sozinho, ele se multiplica. Aí, quando ele se multiplicar, você já não consegue mais fazer muita coisa. Mas me conta aí, você já deu sorte de encontrar essa criatura zanzando pela Península no The Force?